Ai, cara, já tô cansado de tanto, de tanto andar, cara, vamos, vamos dar uma parada um pouco? Não, cara, não dá pra gente parar, a gente tem que derrotar a bruxa. Ah, mas eu tô cansado, cara, eu quero parar um pouco, minhas pernas já estão cansadas já, ó, ó. Já estão até dormente já. Tem certeza? Tenho. Então tá bom, vamos, vamos achar um lugar pra nós parar. Vamos parar ali perto das águas? Aqui retinho? É, aqui reto. Está bem. Então vamos, vamos dormir aqui, então. Aqui? É, aí, já tá bom. Boa noite, golem. Boa noite, Daniel. Moleque, acorda. Tá doido? Eu te acordei muito tempo e você não... Não levantou. Então... Vamos embora aí? Vamos embora aí? Vamos embora. Tá bom. E assim, Daniel e golem se foram em busca da bruxa do mal. Levaram 30 dias para chegar lá. Levaram 30 dias para chegar lá, mas valeu muito a pena. De agora em frente, se as pernas dele se cansassem, ele nunca mais ia parar de andar. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.